Parece que a fama de antipática da Juliette saiu até do país, Felipe Campos, é verdade isso? É, Jozinha, o Diogo gosta, o Diogo gosta da Juliette. Diogo, o Shelby gosta. Gosta, gosta, olha. A apresentadora de eventos esportivos, Silmara Bragança, usou as redes sociais, pessoal, pra criticar que está viajando para acompanhar o namorado, o Kaique Servini. E Silmara encontrou a ex-BBB em um evento de crossfit nos Estados Unidos e disse que foi mal educada. Vamos ouvir o trecho da Silmara. Vai, Silmara, vai, Silmara. Vai lá, meu amor, pode chegar. Eu não ia falar nada não, mas eu vou falar. Decidi. Conta aí, conta aí, conta aí. A gente acabou de encontrar quem aqui? Ai, gente, o que o Kaique é namorado? É, e ela não foi muito educada com a gente não, tá? Vocês sabem de quem que eu tô falando, né? Eita! É, Juliette sendo Juliette, né? Será, Fê? Quando eu acabo com ela, que eu dou uns... Chega pra lá nessa Juliette, o povo quer tirar ela agora, inclusive. Daqui a pouco já vai todo mundo estar me matando, a assessoria falando que eu tentei convidar e ela não foi. Tudo mentira. Mas daí eles fazem isso acontecer. Mas é isso, gente. Dá muito poder pra quem não merece. Ô, Antônia, você na rua é diferente, né, meu amor? A data-fonte aqui avisou dessa sujeita, não foi de hoje, né? Mas só que a vilã sou eu. E aí, vai se fazer o quê, né? Porque a minha verdade é que ela é direta e reta, né? No dia que eu apontar pra alguém, eu tenho motivos, né? Então, assim, é uma pessoa que fizeram dela um produto, jogaram lá e agora não sabe administrar, porque não é genuíno. Nada que não seja genuíno e que não venha do coração, dá nisso aí, gente. Essa moça entrou no Big Brother com uma nordestina, pobre e coitada, cheia de sotaque. Ô, Antônia, deixa eu provocar um pouco vocês. Aqui eu já falava em São Paulo há muito tempo, já não estava no Nordeste há muito tempo. A pessoa não pode ter um dia ruim? Daqui a pouco vão pegar só... A pessoa não pode ter um dia ruim? Ela é obrigada? Daqui a pouco, tá em todos os lugares, assim, que ela falou do Nordeste, Antônia, daqui a pouco o recorte é esse, entendeu? É a Nilzema, um do lado do outro. Não, mas ela não pode ter um dia ruim? O artista é obrigado a sempre estar com o sorrisão aqui, não? Olha, o Paulo Matias... É obrigado por quê, Antônia? Fala comigo, então, por que que é obrigado? Deixa eu só te contar uma coisa. Por que o quê? É gente também, é ser humano, é. Tem dia ruim. Quando você vem aqui, você está de ovo virado, às vezes. Eu não estou de ovo virado, não. Mas se eu estou de ovo virado com vocês, quando chega alguém que gosta de mim, eu abro sorrisão, abraço e beijo. Porque é o meu problema com vocês. Eu quero matar só vocês, não é o povo da... Entendeu? Ah, é. Super legal. Quando o tiozão vai lá, te abraça, eu tenho poder. Vocês sabem que eu acho que a Juliette... Enfim, o que... Para mim também, eu acho que ela não perdeu completamente a relevância em tal, e está aí tentando galgar alguma história. Eu acho que quando você se propõe a ser um artista, ou se propõe ser um influencer, no caso como ela, que é uma influência que tem um alcance muito grande... O mínimo que ela tem que fazer, o mínimo que ela tem que ser, é sem dúvida alguma, é grata. Mas o Fê, eu concordo. Independente com quem seja, ela tem o dever e a obrigação de ser simpática. Fê, eu concordo, eu concordo. Só que eu acho que ser humano tem dia bom e tem dia ruim. Não sai de casa. O artista é ser humano. Ah, aqui não sai de casa. Não, mas a Juliette... Eu vou fechar com o Fê, para variar, né? Para variar, eu te amo, Fê. Estou sempre junto contigo. Eu amo você. Para variar, a Juliette sempre foi insuportável. Você é teen Alcione, irmão. Sempre foi insuportável. Sempre foi insuportável. Eu nunca caí na balela dela. Porque eu gosto de Big Brother, sabe disso. Nunca caí. Sempre foi uma figura montada, sempre foi uma figura artificial. Eu nunca torci. Eu não caí naquela balela ali. Eu torci muito para a Juliette, mas muito. Torci muito. Mas depois que eu fui... E olha, não são só as pessoas que nem agora a Silmara, que foi para a rede social e soltou o verbo. Vários artistas, que eu não vou falar o nome aqui, mas não vou nunca falar o nome, que já me confidenciaram que estiveram com ela e ela é um nojo de não fazer questão de olhar na cara de alguns artistas. Mas ela se transformou assim ou não? Será que ela se transformou assim ou ela sempre foi no fundo? Ah, vocês são muito ácidos. Fala de um shopping. Ela sempre foi essa pessoa. O Boninho precisava fazer um produto e focou nela, ponto. Mas ela sempre foi essa pessoa. Porque vem de dentro, é do coração. Fala, Diogo. Eu quero ouvir a análise política da Juliette. O Diogo é tudo. Olha, não vou fazer a análise política. Eu vou contar uma historinha rapidinho. Eu concordo com o Paulo, viu? Tem muita gente que acha que celebridade, artista, não pode ter um dia ruim. Vou dar um exemplo, tá? Uma vez eu estava estudado num hotel, né, aqui em São Paulo. Jogo é tudo. E aí eu entrei no elevador de manhã pra ir tomar café da manhã, né, no hotel. E entrei e tinha uma moça, isso já faz alguns anos, tinha uma moça de óculos escuros, assim, dentro do elevador, né? Eu entrei no elevador e falei, bom dia, como eu falo pra qualquer pessoa quando eu entro no elevador. E ela não me respondeu. Ela simplesmente olhou pra parede e não me respondeu. Depois eu me dei conta que era a Aline Moraes. Aí eu fiquei pensando, poxa, ela realmente, talvez ela tenha tido uma noite ruim, acordou ali, talvez estivesse triste com alguma coisa. Quem sou eu pra julgar, né, o motivo dela não ter dado um bom dia pra alguém que, enfim, que deu um bom dia pra ela ali de manhã. Não conheço a Juliette, não acompanho a carreira dela, mas eu acredito, concordo com o Paulo Matias nesse ponto. Ninguém aqui tá julgando. Tá sim, tá sim. Eu tô julgando. Vocês tão julgando, os três aqui tão julgando a Juliette. Como você não tá julgando, Antônia? Insuportável. É o que você e o Felipe mais fazem aqui nesse programa, é ficar julgando as pessoas. Olha o que o Diogo acabou de falar. Ele entrou no elevador, ele disse bom dia, e depois, só depois que ele viu que era Aline Moraes, ela não respondeu e deu as costas pra ele. Isso tem a ver com o dia ruim? Não, tem a ver com o caráter, tem a ver com... Que isso. Tem a ver com a pessoa ser mal educada, mal agradecida, de não entender que tá ali no elevador recebendo um bom dia. Eu nunca vou passar pano pra esse tipo de gente. Nunca. Isso é má índole. Entendeu? Uma pessoa que não consegue responder a outra só porque acordou de mau humor, isso não é... E depois vai pra... E quando você não me responde no WhatsApp, Antônia? Porque você já me encheu muito sato. É, mas no WhatsApp você não responde, né? Mas Antônia não é a Juliette. Ó, deixa eu te falar. E quando ela vai pro Twitter e começa com aqueles discursos. Que nós, Né, que é empatia, que é sororidade. É, ó, é uma mulher que foi conversar com ela, foi uma mulher que foi abordá-la, e ela simplesmente fez questão de ser mal educada. E quem disse isso, quem disse isso foi a própria Silmara que encontrou com ela no aeroporto. E a gente tá falando justamente sobre a questão da Juliette, que foi mal educada ali com uma fã, né? Que foi tentar abordá-la ali no aeroporto. Poxa, você tem o dever... O que não pode é a recorrência, Fê. Olha, um dia... Recorrência é o problema. Eu vou te falar uma coisa. Um dia ou outro, meu, é ser humano. A gente pega uma Elba Ramalho, por exemplo, tá? Que é uma... Opa, quem não conhece a... Que veio aqui. Que veio aqui, inclusive. Um beijo pra você, Elba, sabe o quanto eu te amo. Um dia eu fui viajar com a Elba. Do aeroporto, pra gente sair de onde nós estávamos, até chegar no avião, foram quase duas horas. Porque todo mundo abordava a Elba, e ela tirava foto com todo mundo, conversava com todo mundo, falava com todo mundo. Esse é o papel do ativo. Ou seja, é isso, é isso. Você tá mal, ou você tá bem, ou você tá ruim, seja lá o que for. Você precisa, a partir do momento que você quer se decretar artista, influencer, modelo, manequim, manicure, seja lá o que for. Você precisa, no mínimo, você tem que ter educação. Muito bem, meus queridos.